Por que poucos negócios fazem plano de negócios? É o seguinte, 67% dos motivos que matam os negócios estão na mão dos empreendedores, isso eu já falei em outro vídeo. E o segundo grande motivo é falta de planejamento prévio, porque planejamento é uma habilidade que depende de algumas habilidades pré-desenvolvidas. Então é natural que a pessoa que já não tem o hábito de planejar não faça um plano de negócio. Até porque, se você não tiver tido uma vivência empresarial, quando você pega um documento, por exemplo, que tem disponível hoje na internet, você não tem familiaridade com aqueles dados. Logicamente, tudo aquilo que é diferente do que eu conheço, eu excluo. Então, um plano de negócio é desafiante por falta de conhecimento. Porém, é necessário em algum momento do seu negócio. Mas para facilitar isso, é por isso que a gente existe. Casa Borelli Academy, hoje no Clube 360 Graus, a gente tem um mapa estratégico para ajudar você.